Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e esse é o nosso canal do radiestesia.net no YouTube. Eu sou responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. E a ideia deste canal é divulgar vídeos, tutoriais e outros aspectos relacionados à radiestesia, radiônica, geobiologia, utilização dos pêndulos e tudo mais. Então, se você é interessado nesse assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ele segue uma linha técnica de radiestesia muito embasada, embasada nos grandes clássicos e tudo mais. Então, você sempre vai ter um material de alta qualidade neste canal. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, por favor. E mais, nós pedimos que nos ajude, que compartilhe esse canal, que leve os nossos vídeos para outras redes sociais também. Alguma ideia? Alguma pergunta que você gostaria que fosse respondida? Envie para mim, ok? Aquelas perguntas que são mais enviadas, nós acabamos fazendo vídeo. Algum tema que você julgue relevante para a nossa área? Nos envie a ideia também, que eu tendo um tempinho, eu faço para vocês, ok? Então, até mais!